Música Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem-vindos a muitos mangás anime, estrogada de mangá, anime, cultura geek, cultura japonesa e tudo que a gente gosta. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de um pacotinho que chegou para mim da Universidade dos Mangás, que mandou, que é a parceira aqui do canal. Eu quero mostrar para vocês o que é que eu escolhi dois mangás muito legais que eu estava muito curioso para ler. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também tem a loja Universidade dos Mangás, tem mangás novos e usados. Como dá para ver, a embalagem é muito boa, eles protegem o seu mangá da melhor forma possível. E se você usar esse cupom que está aparecendo aí, você vai ganhar 5% de desconto. Então aproveite, entre na loja, compre, veja como que é lá, que é uma parceira incrível, a qualidade deles é excelente. Também virem membro, seja membro do canal, são R$ 4,99 por mês e você vai ter várias vantagens como sorteios de mangás todos os meses, grupo exclusivo no WhatsApp, vídeos antecipados e mais algumas coisinhas que eu estou pensando aqui fazer. Então virem membro, R$ 4,99 ou por aqui pelo YouTube clicando seja membro, ou então virando membro Pix, me chamando no Instagram. Também tem meu canal novo, Mundo das HQs, link está na descrição, entra lá, se inscreve. Estou começando a postar vários vídeos falando sobre HQs, que é uma coisa que eu estou lendo bastante. Além de ir em mangá e livro, estou lendo HQs agora, ok? E também, se quiser fazer alguma doação para o canal, vai ajudar bastante. E esse daqui é a chave Pix dele, essa chave vai estar na descrição também para você poder usar, ok? Dito recados, vamos lá que eu vou abrir esse pacotinho aqui e vamos ver o que tem dentro. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos lá. Estou com meu estilete verde aqui, vamos abrir e vamos fazer um cortezinho aqui, que eu quero saber o que veio, né? A Universo Mangás é uma parceira incrível aqui do canal, tá? Acreditou no canal desde o canal começou, um pouquinho depois que começou, né? Então, é uma parceira incrível que o canal tem e eu agradeço bastante o Luan, que é o dono da loja, tá? Que apoia bastante aqui o meu conteúdo e é muito legal ter essa parceria com uma loja tão boa como essa, tá? Se a loja fosse ruim, obviamente eu ia estar falando para vocês, tá? Mas quando a loja é boa, a gente tem que falar, né? Como dá para ver, ó, ele veio nessa embalagem. Aí aqui ele colocou no plástico. Tá no plástico bem embaladinho, ó. Tá bem embalado, tá bem bonito. E vamos abrir esse plástico bolho aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir com o estilete que é melhor, né? Pronto. Bom, o estilete que ele está afiadinho, né? Então, sai mais fácil, né? Como dá para ver, é muito bem embalado, tá? Eles fazem essa escadinha aqui que é muito importante para os seus mangás não danificarem, né? E está aqui, né? Eu vou tirar aqui para vocês um de cada vez e vou mostrar. Eu vou colocar aqui do lado e já volto. Então, pessoal, o primeiro mangá que veio foi Ping Pong Vol. 1. Sim. Ping Pong, decidi pegar esse mangá. Falei com o Luan lá para ele me enviar porque eu estou muito curioso para ler, tá? É um mangá muito grande. É um mangá que faz um tempinho que já também se lançou, né? E eu estou muito curioso para saber. Como dá para ver, eles mandaram aqui em um plastiquinho que eu já vou usar ele para poder guardar o mangá, tá? Eles já mandaram um plastiquinho específico para deixar o mangá. Isso é muito bom, tá? Então, todos os mangás que você comprar lá vai vir embalado desse mesmo jeito, tá? Eles mandaram aqui o símbolo da loja, que eu acho muito bonito esse universo dos mangás. E vamos ver aqui, né? Eu vou abrir aqui o Ping Pong. Tem gente que gostou e tem gente que não gostou muito, né? Mas eu quero ler para tirar as minhas próprias conclusões, né, gente? Porque é importante você pegar e ler. Se você tem oportunidade, compre o volume ou então leia online. Que assim você vai ter 100% de certeza se você vai gostar ou não do mangá, né? Vamos ver aqui, ó. A capa cheia, tá? Que bonita. É um mangá muito grande. Você não sabe que é desse tamanho não, viu? Meu Deus do céu. Fala sobre o Ping Pong, né? O famoso tênis de mesa. Vamos ver aqui. Ele tem sobrecapa, né? Vamos tirar aqui a capinha. Deixa aqui do lado, ó. Esse aqui é sem a sobrecapa dele, né? Ó. Sem a sobrecapa. E é um mangá bem grande, né, gente? Olha o tamanho desse aqui. Será que é bom? Essa é a minha dúvida, né? Eu peguei para saber se eu vou gostar ou não. O primeiro volume são 518 páginas, tá? E provavelmente eu vou ler ele rápido, tá? Vou ler logo. E quero trazer para vocês uma review. Ah, Vitor, mas já saiu faz tempo esse mangá. Quero saber o quê. Tudo bem, eu quero fazer minha review para falar o que eu achei dele, né? Tem vários mangás que eu tenho que fazer review aqui que eu já li e estou devendo para vocês, tá? Aqui não é review só de lançamento, não. Aqui eu vou ter review de mangás um pouco mais antigos, tá? Mas o primeiro é o Ping Pong. Vamos ver qual que é o segundo. Antes de mostrar o segundo para vocês, eu quero mostrar um pouquinho como que é a embalagem. Tá vendo? A embalagem, ele faz uma, pega uma caixinha e faz tipo uma escadinha com papelão. Desse jeito, coloca outro mangá aqui e ele fica preso, sabe? Então ele não fica balançando nem lá. Então é um jeito muito bom de se embalar com os seus mangás, tá bom? Vou tirar aqui, ó. A caixinha eu tirei. E o segundo volume que veio foi Ping Pong volume 2. Então eu peguei os dois volumes de Ping Pong lá, tá? Eu só pego o mangás que realmente eu quero ler e o que eu preciso, tá? Eu não vou ficar pegando mangás que não vai me fazer falta, que vai me fazer diferença. Porque eu não gosto de colecionar coisas que eu não leio, né? Eu gosto de pegar o que eu gosto de ler, tá? Mais uma vez, já no Plastiquinho para você já deixar ele, tá? Já vem com o Plastiquinho para você deixar ele bem cobertinho. Veio mais um aqui, ó. O universo do mangás, que é o símbolo da loja. E tá aqui o segundo mangá do Ping Pong, né? Deve ser 500 e poucas páginas também, se eu não tiver enganado, tá? Provavelmente é isso. E eu tô curioso, gente. Eu falei que eu ia ler rápido. Não sei se eu vou conseguir ler rápido daqui, né? Agora que eu fui ver que mil páginas, gente, é... É páginas, é páginas. Mas eu vou tirar um tempo para poder ler. Ultimamente, gente, ultimamente eu tô lendo muito, viu? Meu Deus do céu, tô lendo bastante, mano. Eu vou e volto de serviço lendo mangá. Chega em casa, eu pego o mangá aqui e leio. E fim de semana eu tô lendo uns livros aqui que é igual a esses livros da Marvel que tá aqui. Eu tô lendo. Agora eu tô lendo Todos Querem Dominar o Mundo, tá? Dos Vingadores. Que é muito bom, né? Vamos lá. Vamos tirar a capa dele. A luz é sempre uma lombada contrária. E a parte de trás. Vamos tirar a contracampa para ver como que ela é, né, gente? Vamos tirar aqui. Ai, saiu. E eu achei essa sobrecapa bem bonita, tá? Ó. Eu gosto de ping-pong e tal. Eu acho esse porte bem legal. Apesar que os asiáticos que dominam o Brasil não é tão bom assim. Mas eu gosto. Ó, vem um posterzinho aqui, ó. Só que tirar esse post do mangá é uma tarefa quase que impossível, né, gente? Vocês sabem que pra tirar isso daqui é um sacrifício, né? Mas vamos ver as páginas aqui, ó. As páginas são bem bonitas, tá? Já vou falando que a qualidade da página é muito boa. E eu tô louco pra ler esses mangás, tá? Vitor, esse mangá não é bom. Eu li, não gostei. Ah, não sei o quê. Tá bom, você não gostou. Eu posso pegar e ler e eu posso até que gostar, né? Quem sabe eu não vou gostar dele, né? Então eu vou pegar e vou devorá-los, né? Pra saber se é bom ou não, tá, gente? Vou guardar ele aqui. Então, pessoal, foram esses dois mangás que veio, tá? Da Universo Mangás. Agradeço bastante o Luan e o pessoal da Universo Mangás por ter mandado pra mim esse mangá. Pig Pong, volume 1 e 2, mais dois mangás pra coleção. Vou guardar eles e vou pegar e vou ler e vou trazer review, tá? Se vocês gostaram desse unboxing, deixa o like, se inscreve no canal, comente aí. Link da loja e o Instagram da loja tá na descrição. Entra lá e conheçam. Como vocês viram, é uma embalagem muito boa. Eles mandam muito legal seus mangás e, além de tudo, eles já mandam saquinhos pra você deixar seu mangá já protegido. Então, aproveitem, entrem lá e vejam que o Universo Mangás é uma loja excelente, tá bom? Tá passando aí o nome de todos os membros pra quem eu agradeço bastante. Muito obrigado pra quem ficou. Valeu e fui! Valeu e fui!